Ailton que já deixou o clube na derrota para o Grêmio por 2x1, Cruzeiro começou mal, como você disse. É, alternou dentro da própria competição, mas eu acho que o importante é que o Cruzeiro teve um fator, a sorte foi um fator muito importante. E essa partida contra o Grêmio, que praticamente venceu por 1x0, perdeu aqui e teve a felicidade de conseguir a sua classificação, dar continuidade dentro da competição na Porto Alegre. Aí já é o jogo contra o Aliança, esse jogo foi no Mineirão, Cruzeiro garantindo sua classificação na primeira fase, venceu o Cristal e o Aliança no Mineirão. Esse aí é o gol do Palinha, um bonito gol do Palinha, xará do Palinha que está aqui no estúdio. Aí a gente já tem o jogo das oitavas de final, o jogo contra o El Nacional do Equador, uma bela atuação do Marcelo, centroavante matador, como você era, né, Palinha? É, o Marcelo realmente fez quase um gol nessa competição, né? Foi importante. E logo de cara, tinha voltado aí da Europa? É, estava chegando, né? Marcou dois gols uma vez. Até a fase de adaptação, acho que ele foi muito bem dentro dessa conta. E o Cruzeiro garantiu a vaga nos pênaltis, né? Você está vendo aí? É, porque tinha perdido lá, né? Então, eu acho que isso, né, o Cruzeiro contou um pouco com essa sorte, que realmente ajudou bastante. Esse aí já é o jogo contra o Grêmio, vitória por 2x0 nas quartas de final, gol do Elivelton, que fez o gol decisivo, e marcou aí também contra o Grêmio. E o outro gol pintou nessa jogada aí, o gol do Alex, um gol muito confuso, né? Isso. Escutou ali com o Dan Leite. E aí tivemos o segundo jogo, que foi o jogo lá em Porto Alegre, você vai ver já já as imagens. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do Fabinho, um gol importantíssimo nessa campanha, né? Essa campanha foi o passo mais importante, porque a equipe mais difícil é a equipe do Grêmio, e onde o Cruzeiro teve essa felicidade passada. Aí já é o jogo contra a equipe do Colo-Colo, né? 1x0 e o gol marcado por Marcelo de cabeça na vela jogada do Cleiton. Gol também importantíssimo, porque o Cruzeiro precisava da temporada. E o jogador da América acontece o seguinte, é um mata-mata que todos os gols são importantes, sabe? Toda vitória é um fator muito positivo, né? E aí um gol do Cleiton, né? Aquela derrota por 3x2 para o Colo-Colo. É, essa que deu praticamente condições do Cruzeiro ir na finalidade máxima, né? O Cruzeiro teve a felicidade. Esse gol talvez tenha sido o gol mais importante em relação à conquista desse. Aí o Marcelo fazendo o último gol na cobrança de pênaltis, depois da defesa do Dida, né? E o Cruzeiro garantindo a classificação para a final. Aí foi só decidir com o Cristal. No primeiro jogo, 0x0. No segundo, haja coração. O torcedor encarou os ônibus. Veio de várias partes do estado. Chegou ao estádio otimista. E muito antes da bola rolar, o Mineirão já era um gigante em azul e branco. O Mineirão tá arroiado, é o Cruzeiro. Aí chegou o Cruzeiro, olha o Cruzeiro na cabeça. A entrada do time em campo botou fogo em cada coração cruzeirense. Coração que foi ficando apertado quando a bola rolou. Sobrou emoção. O gol tão desejado não saía. Os peruanos do Cristal resistiam com bravura. Faz o cruzamento, bola pra área, passou pelo Palinha. E atacavam com muita malícia. Passou pelo Dida, passa também pelo Amuaco. O Cruzeiro era melhor. E um chute de Donizete quase fez o estádio ir abaixo. Donizete de longe bateu de primeira. Segundo tempo. Os minutos passando. O gol não surgia. E a torcida chegou a pedir raça. O torcedor quase perdeu o fôlego quando o Dida fez o impossível para evitar um gol do Cristal. Fez milagre o Dida. Quis o destino que o gol saísse aos 30 do segundo tempo. Arriscou de longe, Elivelton. Gol! Ele! Velton de primeira! 30 minutos! Segundo tempo! Sai na frente a Raposa Cruzeiro 1! Cristal 0! Podia ter sido demais, mas ninguém se importou com o gol perdido por Marcelo. Quando o jogo terminou, o que era tensão, por encanto, virou pura felicidade. O Cruzeiro é bi e toque, pelo jeito, é logo ali. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais venci. Cruzeiro querido. Cruzeiro querido. Cruzeiro querido. Son! Para mais tarde! Lingus quando colon Tema Legenda por Sônia Ruberti